Gente, seguinte, antes de começar nosso bate-papo aqui hoje, que vai ser uma delícia sem dúvida nenhuma, e já que estávamos falando de bebês agora há pouco, não se viu cada foto que apareceu ali? Tá na coisa bonitinha. Lindo, né? Tô com vontade de abraçar todos. Eu tenho uma sobrinha, bem novinha, assim, um ano de idade, então eu sei como é. Sabe que no meu tempo, a gente cortava as unhas da criança soprando, né? Eu lembro que você me falou isso, quando a Luna ia nascer, você me falou isso. É mesmo? De tão fininha? É, eu soprava. E ela ia embora. E dos gente dava certo, mas... As avós das... Mas muita mãe tem medo, né? Desse momento de cortar unhas, dá uma certa afliçãozinha, quando eles são muito piquititicos ainda. Vamos lá, então, notícias hoje, eu sei que tem um monte, a mama já deu uma ideia que tem bombas de monte aqui hoje. Vamos numa primeira bomba? Primeira bomba da parte. Vamos ver a notícia na tela aí. Ai, vamos lá, olha só, gente, uma bomba mesmo, hein? Ex-polegar, Rafael Willian, é preso com armas em Foz do Iguaçu, diz Receita. Olha que notícia triste. Rafael estava com a mulher em um mototáxi, voltando do Paraguai. Casal tinha uma espingarda, arma de choque e munição. Olha só a notícia que grave. O ex-cantor do grupo Polegar, Rafael Willian, foi preso na tarde dessa segunda-feira, dia 21, na aduana da Receita Federal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Rafael e a mulher foram presos com uma espingarda 12mm, munição e uma arma de choque, quando voltavam do Paraguai. Rafael e a mulher tentaram passar pela fiscalização da Receita Federal em duas mototáxis. De acordo com a Receita, os agentes pararam a moto em que Rafael estava. A mulher dele, que vinha logo atrás, tentou dar meia volta e seguir para o Paraguai de novo, mas foi impedida. Ao revistar o casal, os agentes da Receita encontraram a espingarda e a munição enrolados em um cobertor, que estavam com a mulher de Rafael. A arma estava desmontada. Com Rafael, foi encontrada a arma de choque. De acordo com a Receita Federal, o casal pode pegar de 4 a 8 anos de prisão por tráfico internacional de armas. Olha que grave. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal para que fosse registrado o flagrante. O G1 está tentando localizar a assessoria de imprensa de Rafael Willian, mas ninguém foi encontrado para explicar a situação. Outra daquelas duas... Aí fala do histórico dele, né? O histórico anterior. Mas dá pena, eu acho que dá a pena. Eu também. Muito a pena. Porque Rafael foi o menino que teve tudo para dar certo na vida, né? Teve a segunda chance. Verdade. Com a Sônia Abrão, nossa amiga. Está até trabalhando atualmente, né? Ele está com ela, né? Ele está trabalhando na produção e na reportagem de vez em quando. Mas a gente fica sem sentido, porque não dá para falar. Ah, mas ele tinha uma outra intenção, ele comprou para ele, para uso próprio, para se defender e tal. Eu acho que tudo bem ele comprar para se defender. O que não é válido é ele tentar passar. Existem os meios legais para isso, né? É contra a plano. Existem os meios legais para isso. A pessoa quer ter uma arma, eu nem sei qual é o trâmite legal, como é que a coisa funciona. Mas existem formas legais de você conseguir fazer isso. Tem que fazer um curso de tiro, enfim. Tem que tirar registro, uma série de coisas. Agora, da forma como ele tentou fazer, é que não dá para... Complicou a situação dele, né? É, porque não dá para... Foi ele e a mulher agora, né? A mulher tentou se evadir. Quando viu que o negócio estava caindo, que ela estava com o material mais grosso. Eu não sei o que eu falo, eu não sei. É uma notícia muito triste. Eu acho que é um baque para todo mundo que torce por ele, né? Porque, querendo ou não, cada notícia ruim que a gente recebe a respeito dele, a gente fica com aquela sensação de que vai ter jeito, de que ele vai melhorar, de que as coisas vão funcionar. E aí, de repente, vem uma em cima da outra. Olha, realmente foi chocante. A gente sempre espera que o histórico não venha a se repetir, né? É. Até porque ele criou uma... Não tem nada a ver com droga isso, né? Mas, enfim... Mas ele criou uma associação lá, uma clínica. Para ajudar pessoas, né? Uma clínica. Ele se converteu, acho que para ser evangelismo. Né? Dizem, né? Não sei se é verdade ou não. E o que dói para a gente é que, como é tráfico internacional. Ah, bom. Complicou. Tráfico internacional... Já tem passagem pela polícia. É crime de hondo. Né? Então, talvez não tenha... Não dá para ele ficar respondendo fora. Não, ele já não é primário, né? O que já complica muito a situação. A fecha dele já está manchada. Não sei o que vai acontecer. A gente espera que tenha uma solução. Tô uma recaída. Mas que a gente fique triste e fique, né? Nossa, muito, muito. Eu fiquei chocada quando vi essa notícia. E ele participou esses dias do programa do Silvio Santos e tal, brincando. E como o Marão falou, ele está tendo uma segunda chance nesse momento, né? Estava empregado, estava na televisão de novo, que é o que ele gosta, o que ele sabe fazer, né? Ai. É duro, né? A gente fica mesmo sem saber o que falar, né, mama? Que situação. Não tenho muito o que comentar. É porque a gente vai falar. Vai condenar? Não sei se eu condeno o evento, né? Claro. E ninguém deve contrabandear nada. Tem lei no país e é para ser cumprida. Também não dá para a gente ficar defendendo uma situação como essa. Afinal de contas, a polícia pegou. Se ele teve a intenção de comprar arma para se defender, a gente não vai saber. Mas ele tentou esconder isso da Polícia Federal, né? E realmente o que ele faria, né, com essas coisas aqui no nosso país, a gente não tem ideia. A gente não sabe, né? Provavelmente era para a defesa, porque se fosse mais de uma e tal, a gente até poderia imaginar que seria tráfico mesmo, né? Mas, no caso, eu não sei. Eu não sei explicar. É, e essa notícia para uma pessoa pública, né, eu acho que é muito ruim, muito prejudicial mesmo, porque a gente sabe, as campanhas de desarmamento que o Brasil faz, né, tentando tirar a arma da mão das pessoas. De repente, uma pessoa pública é pega, tentando traficar uma arma. Quer dizer, é muito ruim para toda essa campanha que vem sendo feita. Você sabe que tem uma lei, inclusive, eu fui uma vez, eu já fui de laranja, já fui uma vez de laranja, porque eu queria conhecer o Paraguai. Ah, você vai, traz umas coisas para mim, que eles compraram, porque eu ganhei a cota. Tá. Eu trouxe a cota. E antigamente, se comprava muito revólver de brinquedo. Ah, hum. E tem uns revólveres de brinquedo que são a cara do revólver de verdade. São muito, então. Então, eles eram usados, como ainda até hoje são usados, para salto. São muito roubo mesmo, porque a gente acredita que é verdade. Então, está até proibido esse tipo de compra. Tá. De brinquedo, entre aspas. Na ponte, lá na ponte eles misturiam mesmo. Misturiam tudo. Enfim. E ele tentou passar com um mototáxi, então. Estava ele no da frente e a esposa dele no de trás. A gente disfarça mais, né? Um mototáxi passa a ponte. O que eu penso realmente, em relação a toda essa história, é que por ele ter fãs, ele ser uma pessoa pública, as pessoas ficam um pouco chocadas, que é como a gente ficou aqui, que realmente as pessoas esperam que não venha acontecer esse tipo de coisa que já está no passado dele, mas a gente tem que esperar que tudo dê certo agora para ele, né? É, vamos ver as explicações dele, vamos ver o que a assessoria vai dizer. E vai ter a chance de falar também, né? E fatalmente o passado dele veio à tona, não tem jeito. Sim. Você vê que deram a notícia, mas não foi a notícia. Ah, mas tem a nota pé desse tamanho. A mídia faz questão de lembrar também, né? Porque estava ali, no passado dele. Faz parte da história. Ah, é muito triste. Ai, Rafael, Rafael, Rafael. A gente espera que seja a última notícia ruim envolvendo o seu nome, que a gente só consiga dar notícias boas de recuperação, de crescimento, de melhora de vida, de volta por cima, que é o que a gente espera e torce por eles todos. Solta uma bombinha para a gente aí, mama. Pum! Não? Você pediu. Bombinha é você que vai dar lá. Pode ir, meu Deus. Pode ir. Ai, mama, você foi boa. E ela assustou mesmo. Foi. Tomamos um susto aqui. Explodiu a mama aqui. Ai, mama, você foi boa. Você falou três notícias pra gente no começo. Mas tem muitas. Você só deu uma até agora. Então, mas só tem. Me lembra o que você tinha falado no começo. Porque tem uma atriz, uma cantora famosa que vai lançar a sua biografia. Ah, a autobiografia, é verdade. É polêmico. É polêmico essa história aí da mama. Eu tô sabendo de tudo. Ah, essa eu não sei. E vamos comentar também quem é que neste país de artista ganha mais de ninguém. Impressionante. Mas... Depois nós contamos. Depois a gente conta tudo. Não. É aquele bonitão? É um moço. Ele é bonitão também. Olha, depende do gosto. Eu acho que eu tô falando de um e vocês de outro, então. Porque o que eu tô falando... É bonitão, sim. Eu acho ele bonitão. É meio unânime, assim. É meio unânime, ótimo. É um artista. Eu acho ele bonitão. Te conto. Tá bom. E lindo, muito lindo. É que eu sou tão curiosa, que eu não aguento. Tem mais notícias agora? Não vou nem pedir bomba agora, porque eu fiquei com medo da mama. Não tem bomba. Deixa uma bombinha também. Uma bombinha? Vamos lá. Aos quatro anos, filho de Cristiano Ronaldo, não conhece a própria mãe. A notícia é da Caras Online. Segundo o jornal Mirror, Cristianinho já desistiu de perguntar sobre o paradeiro de sua mãe biológica. É mesmo? Aos quatro anos, o filho do jogador Cristiano Ronaldo ainda não sabe quem é sua mãe biológica. Segundo o jornal Mirror... Jornal... Cristianinho não tem mais perguntado sobre a origem de sua mãe com a família do jogador encobertando o caso. Uma vez contamos a ele que sua mãe estava no céu. Mas o Cristiano e minha mãe pediram para não repetir mais essa história, contou Elma, irmã do jogador. Agora nós dizemos que ela está viajando. Ele fica em silêncio. Esquece o assunto e não pergunta mais, completou. No entanto, o Elma revelou que, no futuro, o pequeno poderá conhecer a mãe biológica. Se mais tarde o Cristianinho quiser saber quem é sua mãe, essa será a sua decisão. Ninguém impedirá, afirmou. A discussão em torno do paradeiro da mãe de Cristianinho surgiu na semana passada, durante o lançamento da biografia da mãe de CR, Dolores Aveiro. No livro, ela contou que precisou viajar para os Estados Unidos em 2010 para pegar a criança após seu nascimento. Ronaldo teria dito que a mãe nunca será conhecida. Atualmente, Dolores mora em Madrid, ao lado do filho, para ajudar a criação de Cristianinho. Rumores na imprensa espanhola dão conta de que a mãe de Cristianinho seria uma barriga de aluguel e que o jogador teria dado 10 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais, para a garota que faria o seu filho na época do nascimento. Nossa senhora. Mas me diz uma coisa, ninguém sabe quem é essa mulher mesmo, não só... Não, sabem, eles sabem. Sabem? Não, eles sim, dizendo ninguém assim, o mundo. Não. Ficou escondida, né? Mas é uma prática bem comum, né, entre os artistas. Ele queria ter um filho. Ele queria ter um filho. Sim. E aí, não sei por que ele não escolheu a forma mais normal de ter um filho, mas enfim, ele foi lá nos Estados Unidos e pôs uma barriga de aluguel. Ele não quis ter família, né? Assim é mais fácil, não tem contato nenhum com a mãe, simplesmente fica com a criança, que é o que ele queria. A mãe assina um documento, que não teria mais contato com a criança, mas me parece... Mas está comprovado que é dele o filho mesmo? É filho velhoso dele. Se não fosse, ele não estava babando em cima da criança. Fora os milhões que ele deve ter pago para o filho ser realmente dele, né? Dezoito milhões de libras, meu bem. Muito dinheiro. Olha, e libra é mais que euro, inclusive. É, verdade. E você sabe que a moça, a mãe, acho que agora resolveu que quer ver a criança. Se nunca lhe desbegou. E era ele, né? E ele falou o seguinte, olha, vamos deixar o menino crescer e vamos ver o que ele quer. Se ele quiser, a gente leva ele até ver a mãe. Pronto, acabou o mistério. É, porque é óbvio que a criança vai perguntar. Se ele já tem essa curiosidade... Já pergunta. Aos quatro anos de idade, com o tempo passando, imagino que a curiosidade vai aumentando. E aí sim, vai chegar uma hora que vai ficar difícil de continuar contornando a situação. Então, e ele não é casado, né? O Cristiano Ronaldo. Ele não tem uma outra mulher para substituir. Ele não tem uma mulher para fazer o papel de mãe. O parâmetro que ele tem é a avó. É. Ele não tem uma mulher para servir de figura feminina para ele, de mãe. Quem vai servir sempre de figura feminina de mãe é a mãe do Ronaldo. É, a mãe do Cristiano Ronaldo, pelo jeito, está sempre com ele, ajudando na criança. É, ela é que cuida. Mas vale dizer que se o Cristiano Ronaldo não quiser que a criança conheça a mãe, a criança vai crescer com ele, ele pode muito bem orientar ali, e a criança não... Não, sim, mas a criança uma hora vai pedir, quer conhecer, faz parte, todo mundo quer conhecer a sua raiz. É, nem que seja na fase mais... Que a criança já começa a querer bater asas, né? A adolescência, a juventude, quando quiser ir atrás. É igual essas histórias que a gente vê em novela, né? Não sossegue enquanto não encontra. Nem que seja para botar o investigador atrás, né? Pode fazer mil e uma. Se mesmo que é fazer que nem na novela. É. Ah, não era isso que eu queria. Não era bem isso. Era melhor ter ficado sem saber como foi o caso do final da Infamília, né? O André, que ele chamava isso? É, o André. Quando ele achou, ele realmente perdeu um pouco do interesse ali, né? É, total. E o Cristiano Ronaldo está na hora já de começar a pensar um pouco. É que ele é muito narcisista, né? E vaidoso, né? Sim. Ele é muito metrosexual. E ele não quer confusão também. E é um dos caras que mais ganham dinheiro na vida. É, eleito o melhor jogador do mundo. Ele tem todo um histórico, né? Acho que uma mulher também que ficasse com ele se interessaria, não posso dizer assim, mas o dinheiro dele também chama a atenção. Olha, vejamos, vejamos. Nós temos um caso nacional, que foi Andressa Urá. Ah, é verdade. Que causou essa polêmica toda, que deve ser uma entre dezenas de centenas de mulheres que passam pela vida deles. Você viu que ela disse que se arrependeu, né, mama? Depois a Andressa revelou... Ela não gostou? Não, primeiro ela revelou que teve uma fera, alguma coisa com ele. Uma fera não, ela fez sexo com ele. É, foi. Ela foi pra lá especificamente pra isso. Pra isso. Sim. E aí depois ela disse que se arrependeu. Aí ele pegou, trancou ela no quarto. Pra não correr atrás dele pelos corredores. Até aqui na Copa do Mundo, ela foi procurar ele. E por que ela se arrependeu? O que ela disse? Ela disse que se arrependeu porque disse que as pessoas não entenderam. Que pegou mal pra ela? Pegou mal, as pessoas ficaram desconfiadas se era verdade, o próprio jogador desmentiu toda a história. Então acabou ficando um pouco feio, né? E ela foi até a... Na Copa do Mundo, ela foi até um jogo, né, de Portugal. Foi lá, ela tava praticamente sem roupa, tava toda pintada e ela foi expulsa, perdeu a credencial da imprensa. Então ela conseguiu chamar a atenção, mas ficou feio pra ela. Mas eu acho ruim isso, que ela chama a atenção pro lado errado. É, então... Ela é tão legalzinha, mas ela chama a atenção pro lado errado. E ela já tem um histórico, né, do reality show que ela participava, que ela já era um pouco explosiva, então o público já fica pronto o que vai vir dela. Tem que tomar cuidado com isso, né, como a gente tá falando, não ficar conhecida pelo... É o famoso tiro que sai pelo lado errado, né? Você quer chamar a atenção, mas tem que chamar a atenção do jeito certo, senão vai acabar ficando com a imagem manchada. Tem muito cuidado com o que você vai declarar, né? Pelas trabalhadas em que se mete, né? Ela não envolveu o nome de um grande jogador, né? Tem que lidar com as consequências. O nome de mídia, inclusive, ele é uma das mídias mais fortes do mundo hoje em dia. Não só a mídia esportista, mas a mídia de comerciais, mídia de televisão. Ele é tratado como se fosse um grande artista. É, é, não deixa de ser, né? Pop star, pop star. Bom, independente de quem ficar com ele, uma coisa eu tenho certeza. É bom ter bastante espelho no quarto, não vai ter que dividir o espelho com ele. Sem dúvida. Porque o menino vai doce. Será que é assim mesmo? Nossa, ele deve... Se tiver um fio fora do lugar, eu acho que ele dá um jeito de colocar. Olha, ele é muito arrumadinho. Durante os próprios jogos, você vai observando, assim, ele andando pelo campo, você vê que ele se preocupa, assim, com o visual, tá ali sempre com a mão no cabelo, então... Não é só uma coisa de querer mudar o visual muitas vezes, né? Pra dar uma mudada, sei lá, às vezes o Neymar também faz isso, ó, vou pintar de loira, vou botar pra cima, vou pentear de lado e tal, pra de repente querer dar uma... Repaginada, mudada e tal. É, até pra criar assunto, que também é legal. Ele gosta de tá arrumadinho, tem que tá tudo certinho. Tinha sempre nesse estilo dele, né? Sobrancelha bem tirada, né? Sem um fiozinho fora do lugar, cabelinho também. Ele gosta, né? A gente tem que respeitar cada um, mas que gosta. Ele é a mulherada venera, né? Ele, por exemplo, também já sabe mexer mais com esse negócio de se expor. Ele tá... é experto em se expor. Quando ele não tá na mídia, ele bota uma camisa cor-de-rosa, uma flor no cabelo e sai. Ele já viu isso, né? O poder das redes sociais também pra ele é ótimo, é. Posta uma foto lá bom. O filho dele tá muito projeto de Cristiano Ronaldo mesmo. Olha só ele com esse óculos, que bonitinho. O Rebeiro vai vir pelo mesmo caminho, né? Cristianinho, que coisa fofa. Será que ele fala, a gente já deve falar espanhol já, né? Ah, sim, né? Que tá morando na Espanha. Mora na Espanha, mas com certeza, né? Já tá nascendo com a... criando, né? Sendo criado com a língua do pai e a língua do lugar onde mora. E ver também os cuidados com a beleza que o pai deve ter, né? É, é. A criança também vai ficar vaidosa. Não sei se o pai passa pras crianças, mas a criança vendo pega do pai. Ah, é exatamente tudo, né? É, sim. Eu acho que passar ele não passa. Porque ele deve ter mais egúcia. É. O vaidoso não é assim? É. O vaidoso não quer saber, quer saber pra ele, o creminho dele. Passa atenção pra ele também, né? O vaidoso tem muito disso. É, é. Agora o menininho é bonitinho. É fofo demais. Olha, ela tá fazendo uma caretinha. Agora quem é a mãe, a gente vai ficar na dúvida aí, pelo menos por um tempo, né? É, dizem que é uma inglesa. É, dizem que é uma inglesa. Dizem, dizem. Uma inglesa, mama? É, dizem, mas não prova, não sei quem é. Mas é tudo que se sabe, é que se sabe não, é tudo que se especula até agora. Ou tem mais alguma informação? Não, que ela foi uma barriga de aluguel, que ela assinou um contrato de não revelar quem é. Que recebeu milhões, né? Será que ela não morre de vontade de falar? Pois é. Ai, ai, ai. Eu acho que sim, né? Bom, daqui a pouco mais notícias então, hein, gente? Mama, Yaron, todo mundo junto ali. Porque você sabe, embora se ela souber que esse menino é filho dela, ela vê o filho toda hora. É. Bom, ela tá acompanhando o crescimento dele, nem seja de longe. De longe, é. Porque o menino também é notícia o tempo todo, né? É. Ah, mas ele é muito bonitinho, né? É verdade. Muito fofo. Muito fofo. Obrigado.